100k é puxado 100k é puxado Não entendi a sua mensagem amigo, não entendi Quase não peguei sala pra lutar O outro também não entendeu Então, a gente vai pegar a sua mão É uma vez que eu vou pegar a sua mão 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 Não tô entendendo o inglês do companheiro ali no chat não, mas tudo bem. Primeiro, quem chegou em primeiro fui eu, merecia um biscoitinho, não merecia, mas não vou, só no final. Já era, filho, muito overpower, muito overpower. Era pra tu sair de novo, vocês me enganaram. Então, vamos lá. Alguém pegou o anel? Alguém pegou o anel? Anel do Glória em Glacial. Ah! Olha o anelzinho aqui. Parece que sim. Alguém pegou o anel? Ah, mas eu o ataque errado, Henrique, usei o errado. Então, vamos lá, vamos lá. Bora, Kamiki. Venha, venha, Kamiki, venha, Kamiki, venha, Kamiki. Deve ter treinado, travei. Ih, morri! Oxi! Agora? Oxi! 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 Tchau, tchau. 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 Eu vou ficar um pouco com você. 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 Eu vou ficar um pouco com você.